Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Eu já falei que tem um ovo a dizer e disse que falador passa mal e você me disse Que cada um vai colher o que plantou porque raiz sem alma como o Flip falou é triste Se a minha busca é na batida perfeita sei que nem tudo tá certo Mas com calma se ajeita por um mundo melhor eu mantenho minha fé Menos desigualdade, menos tiro no pé Andam dizendo que o bem vence o mal e por aqui vou torcendo pra chegar no final É, quanto mais fé, mais religião, amor que mata, reza, reza ou mata em vão E faltam coisas como se fossem corpos ou realmente se ocorra por todas aquelas coisas Deixa pra lá eu devo voltar viajando enquanto eu falo besteira, nego vai se matando Então Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Ok, vamos lá, gente, porque a paz eu quero também Mas o Estado não tem direito de matar ninguém